Oh, 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 isso é pegada de vaqueiro Oh, 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 em nome de top eventos Como faz pra voltar no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Nego só te quis, chequeis, não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Boa queira que, tadinho, porque tu zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Oh, 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 oh Isso é pegada de vaqueiro Como faz pra voltar no tempo Desejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Nego só te quis, chiquis, você vem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Eu bater aqui, tadinho, porque tu zombou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Não merecia Se lascou o coração do matuto Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Isso é pegada de Vaqueiro Isso é pegada de João Gomes Balaiada aí na pegada de Vaqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Te deito e quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Te deito e quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de parra Eu só tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Parra, arra, arra tudo e vem me ver Cê é pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Quando cê vai perceber que eu lutei pra tente, quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de meio safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra tente, quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de meio safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, gerichal, tamo junto Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Eu te notei, sempre notou Clima do bom, algo rolou Como esquecer o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, sempre notou Clima do bom, papo rolou Como esquecer o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Pegada de váqueiro Bora, Dandam, bora, Rosto Júnior Bora, Maçal, bora, Neusão Meus irmãos Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais, me deixo em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de váqueiro Isso é João Bombe Eu parei a minha vida Pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas Por você Eu agi na emoção Tava cego de paixão Era Deus no céu Você no chão Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais, me deixo em paz Eu não vou Mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser usado por você Pegada de váqueiro Nilson Sack Vai Já Pegada de váqueiro João Bombe está na voz Isso é João Bombe Isso é João Bombe Isso é pegada de váqueiro Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá tudo enciumada, não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono E sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Marque na serrinha, meu coeta Se o esquecimento feito ventania Tentar bater na porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisa que se esquece, só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua fui beijando o mar Eu vi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo basta acreditar Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é pegada, pegada de raqueiro Em nome de Top Eventos e Tapajós Produções Bora Neto, Bora Bruno Hoje eu vou beber, eu vou beber na intensa Isso é pegada, pegada de raqueiro Já viu nossa hora, mas fica à vontade Pra decidir se quer ir ou não Tá ficando tarde, tô ficando louca Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louca Eu disse que tu combina comigo Teu beijo é o número da minha boca Mas se me enganha, foda-se me enrola Vamos fugir preto pra um paraíso Hoje tu é tudo que eu preciso Mas também não conheci tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha, é só tu me abraçar Complica minha vida, tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se for embora, melhor e agora E ver o que vai dar É ficar, pode ficar Só nós dois Pode deitar, pode me dar Tudo amor Frita, frita Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco Me acha, é só tu me abraçar Complica minha vida, tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se quiser ir embora, melhor e agora E ver o que vai dar É ficar, pode ficar Só nós dois Pode deitar, pode me dar Tudo amor Frita, frita É ficar, pode ficar Só nós dois Pode deitar, pode me dar Tudo amor Frita, frita Isso é pegada Pegada de vaqueiro Roberta Campos Muito obrigado por nos presentear De coração Eita canção Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Que eu não posso chorar Para os corações apaixonados Para Geraldinho Geraldo Estrela Meu irmão Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço pra mim, manzona Júlia do Azeira Fora o Riel Fora a Pepe Amo você, velho Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Oi 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 Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Oi 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 Isso é pegada De janeiro Eu te dei meu coração Chamando em casa Te dei flores E você ainda quer brincar Comigo Me humilho Me declaro E você em troca Só me dá Castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho E vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dá o bastante isso de uma vez por todas Por favor não liga Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Isso iria dar valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Oi 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 Su-su-su-su Sucesso Eu te dei meu coração Já mandei carta Eu te dei flores E você ainda quer brincar Comigo Me humilho Me declaro E você em troca Só me dá Castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dá o bastante isso de uma vez por todas Por favor não liga Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Dá o bastante isso de uma vez por todas Por favor não liga Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Tem música que fica marcada no nosso coração Tantas decepções eu já vivi Aquela foi de longe a mais cruel Um silêncio profundo e declarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Pra perceber Sucesso Nossa Rainha Perceba que não tem como saber São só palpites seus na sua mão Sou mais do que seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Ou devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Que me acha foda Mas não espere eu ir embora Pra perceber Chama, chama Pegada de raqueira Pra recordar Que você me adora Fala por aí que eu sou passageiro Mas morre de ciúmes do Brasil inteiro Se eu ficar com outra diz que é traição A gente só fica Nunca foi romance Quando eu queria amor Você queria o lance Falo que compromisso é pura ilusão Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde Agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião Se também vale Então se lasque Então se lasque Se tá com vontade de me assumir Se tá com vontade de me assumir Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde Agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião Se também vale Então se lasque Então se lasque Então se lasque É o dia de rússios O dia de apaixonado O dia de apaixonado O dia de apaixonado Tem que respeitar Fala por aí Que eu sou passageiro Mas morre de ciúmes Do Brasil inteiro Se eu ficar com outra diz que é traição A gente só fica Nunca foi romance Quando eu queria amor Você queria um lance Fala que compromisso É pura ilusão Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde Agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião Se também vale Então se lasque Então se lasque Se tá com vontade de me assumir Se tá com vontade de me assumir Agora é tarde Agora é tarde Agora é tarde Quem tem dó é violão Mas nessa ocasião Se também vale Então se lasque Então se lasque É o dia de rússios O dia de apaixonado O dia de apaixonado O dia de apaixonado Tem que respeitar O dia de apaixonado O dia de apaixonado E a minha vida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.